Palavra profética dada ao irmão Jeff Biele em 20 de agosto de 2019 Título Coloquem as suas coisas em ordem Meu povo, você tem que estar preparado para as coisas que estão vindo sobre a terra Algumas coisas já começaram Você precisa estar pronto e mais importante, estar pronto comigo espiritualmente Muitos de vocês podem perguntar, como fazemos isso? Eu digo a você, venha a mim e me pergunte pessoalmente A resposta é diferente para cada um de vocês Mais uma vez, vamos olhar para a parábola das virgens sábias e das virgens tolas Todas adormeceram, mas as virgens prudentes se prepararam passando o tempo sozinhas comigo Elas pediram e eu as enchi e deles olho o extra do Espírito Santo As virgens insensatas são aquelas que sempre se preocuparam com todas as coisas deste mundo físico Elas pedem aos outros para orarem por elas o tempo todo Em vez de passarem um bom tempo comigo, pessoalmente e de me perguntarem elas mesmas Elas estão sempre ignorando a minha palavra e tentando fazer os outros ouvirem a minha voz por elas Quando eu digo que as minhas ovelhas ouvem a minha voz Esta é a verdade para todas as minhas ovelhas Se você não consegue ouvir a minha voz, isso é a sua culpa e não minha Você precisa fazer algo sobre isso, porque eu estou falando com você Você precisa superar as coisas deste mundo Eu te dei o poder pelo meu Espírito O que está fazendo para não me ouvir? O Espírito Santo que está dentro de você é mais poderoso do que todo o poder do inimigo Você está passando um tempo sozinho comigo? Você está quieto diante de mim? Eu dei-lhe aqueles que podem ajudá-lo Mas você tem que ser capaz de me ouvir também Não há outro caminho Eu sou o único que posso lhe oferecer e dar a verdadeira paz em meio ao caos Eu não faço ordens no meio do caos Minha paz está com você apesar do caos estar ao seu redor Você precisa estar no Espírito para perceber essa paz Porque não perceberá essa paz com os seus sentidos físicos Sim, o caos está chegando no reino físico Mais e mais a cada dia Mas aqueles que andam no Espírito devem superá-lo no Espírito e não na carne Sua carne falhará Mas eu nunca falharei Eu fiz você fraco de propósito para que eu seja forte em você O homem mais forte não sobreviverá ao que está por vir Tudo que é do inimigo não sobreviverá Em breve vou destruir todo o mal O caos, o pecado e as trevas Satanás e todos que se permitiram ser enganados por ele Serão lançados no lago de fogo E serão atormentados dia e noite para sempre Em breve eu vou destruir todo o caos e as trevas Meu fogo purifica tudo o que toca O pecado é como a madeira Feno e palha diante do fogo sagrado Tudo vai queimar e ser consumido Aqueles que são meus Brilharão quando meu fogo estiver totalmente derramado sobre eles O óleo que está dentro deles e sobre eles será incendiado É por isso que eu disse para estar cheio Até transbordar com meu óleo do Espírito Santo Quando você é batizado no Espírito Santo Ele pode ser visto do lado de fora de você Isso não é o que salva você Mas esta é a luz da colheita Porque a colheita será colhida à noite Porque o dia está longe E o trabalho ainda não foi concluído O trabalho deve ser completado antes do amanhecer Depois que você se aproximar de mim no Espírito e pelo Espírito Então você pode me perguntar quais os tipos de preparações físicas você precisa fazer Um tempo de escassez já está começando E será pior do que você já viu antes Especialmente nos países que tiveram muita fartura por períodos longos de tempo Alguns foram chamados para fazer muitos preparativos físicos E alguns absolutamente nenhum Se você já tem preparado bastante Não se livre deles Mas talvez você não usará nada de suas provisões Eu posso te chamar para se mover imediatamente Ou eu posso até transportá-lo para um local seguro Pelos meus anjos Ou em espírito Sim, esses dias estão chegando rapidamente Eu vou mostrar a você o que é preciso Ou eu vou pedir para outros darem para você Eu cuido dos meus Tenha fé em mim E não se preocupe com o que você vai comer Ou onde você vai dormir Ou até mesmo o que você vai vestir Eu cuidei do meu povo por 40 anos no deserto Antes mesmo que eles fossem desobedientes Você não terá que passar o que eles passaram Confia em mim Meu espírito é a nuvem que guia você de dia E o fogo que guia você pela noite Coloquem suas coisas em ordem Porque eu poderei te chamar a qualquer hora Fique observando Esteja pronto Jesus Cristo Yeshua Hamashia Amém